Música Dezembro começa com PMIs de manufatura de diversos países. O PMI de manufatura da Suíça de novembro abre agenda às 8h30. O índice tem subido por cinco meses seguidos e agora está no maior nível em sete anos. A estimativa final do PMI de novembro da zona euro segue às nove. A leitura inicial colocou o índice a 60 pontos, o segundo maior nível na história da pesquisa. Além disso, foi registrado crescimento na Alemanha e na França. O PMI de manufatura do Reino Unido de novembro sai às 9h30. O PMI do Reino Unido também subiu um pouco em outubro. À 11h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos o PIB do Canadá de setembro. Este anúncio também inclui dados do terceiro trimestre. A economia do Canadá cresceu mais que o esperado no segundo trimestre por causa de fortes gastos familiares. O relatório de empregos do Canadá de novembro sai neste mesmo horário. A taxa de desemprego subiu um pouco em novembro, mas o emprego também cresceu. Também devemos notar que boa parte do crescimento veio de empregos de tempo integral, enquanto os trabalhos de meio período diminuíram. O PMI de manufatura do Canadá de novembro estará disponível às 2h30. O índice diminuiu em outubro do maior nível em três meses, atingido no mês anterior. O PMI de manufatura ISM dos Estados Unidos de novembro segue às 3. O índice perdeu 2,1 pontos em outubro em relação ao maior nível em 13 anos, atingido no mês anterior. Os gastos de construção dos Estados Unidos de outubro estão agendados para esse mesmo horário. Os gastos continuaram a crescer em setembro, e é um ritmo mais rápido que o crescimento de 0,1% do mês anterior. Você assistiu ao calendário econômico de sexta-feira, 1º de dezembro. Voltaremos com o resumo dos anúncios de segunda-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto